Fala, galera, tudo bem? Meu nome é Marcelo Fortuna, eu sou juiz de Direito e professor de Processo Civil e Direito Constitucional e gostaria de trocar uma ideia com vocês sobre a vida de concurseiro. Não é fácil, né, pessoal? Vejam só, eu passei por muita coisa que vocês estão passando agora. Na minha época, tinha acabado de entrar em vigor a Emenda Constitucional 45. Estávamos em regras de transição e o CNJ decidiu que aqueles concursos que estavam abertos poderiam aceitar três anos de atividade jurídica antes do bacharel em Direito. Ou seja, os estágios poderiam contar. Nesse sentido, eu tinha que passar. E na época eu queria ser promotor de justiça. Show de bola. Fui para o querido estado de Goiás. Primeira fase, a prova de Goiás é dificílima. Segunda fase, várias questões abertas. A peça prática de penal, direitos difusos. Prova oral, prova de plenário no meu concurso. A prova de plenário não foi só classificatória, foi também eliminatória. Passei no concurso do Ministério Público. Isso, em 2006. Vocês sabem que o concurso demora, né? Ele começou em 2005, mas só encerrou-se em 2006. E lá, como promotor de justiça, Ao longo do tempo, eu percebi que, na verdade, a minha paixão pelo processo civil, a minha paixão pelo direito constitucional e pelo direito civil, me fizeram repensar se efetivamente eu gostaria de ser promotor de justiça. Então, eu percebi que meu foco era ser magistrado. A minha missão de vida era ser magistrado. E resolvi, nunca parei de estudar, e resolvi prestar novamente o concurso da maestratura. E vejam que interessante. No primeiro que eu prestei, já como promotor de justiça, eu tinha, quando da inscrição definitiva, quase três anos de atividade jurídica. Dois anos e dez meses. Eu fui eliminado por não ter os três anos. Nossa, mas não dava para impetrar mandado de segurança? Até dava. Mas eu não impetrei, não. Eu falei, eu vou prestar novamente. Prestei e passei aqui no estado de São Paulo, meu estado querido. E hoje sou juiz, desde 2009. Vejam, ser juiz é algo apaixonante. É algo que exige de você uma responsabilidade muito, muito grande mesmo. O compromisso com a prestação jurisdicional, ele tem que ser inabalável. Você tem que sempre estar preparado para prestar jurisdição. Só que você foi concurseiro. E eu sempre digo que o concurseiro, ele tem que viver a partir dos seguintes paradigmas. Força. Ele tem que ter força diariamente para sentar a bunda na cadeira e estudar. Estudar muito. Eficiência. Resistência. Não basta estudar sem estratégia. Ele precisa estudar buscando os melhores resultados. Resistência. Ele não pode, não pode se cansar daquilo que ele faz. Ele vai tomar pau em vários concursos. E o segredo é erguer a cabeça e prestar outro. Você só não passa a se desistir. Além disso, audace. Vejam, ele precisa ser audacioso para buscar os seus sonhos, seus objetivos. Não deixe no plano virtual esses sonhos. Traga para o mundo real. E por fim, sabedoria. Sabedoria para enfrentar momentos difíceis. Sabedoria para desenvolver técnicas capazes de te auxiliar naquelas situações de dificuldade. Logo, olhem só, dessas palavras que eu disse, força, eficiência, resistência, audácia e sabedoria. Forma que expressão, que palavra, feras. Você, concurseiro, é um cara fera. É um cara sensacional que luta pelos seus objetivos. E eu tenho certeza que vai alcançá-los. A minha história, com certeza, é muito parecida com a sua. E em breve você alcançará o seu grande e desejado objetivo. Valeu pessoal, até a próxima.